O BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS O BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS O peso do equipamento, o calor, não ver nada, o fumo, os barulhos dos colegas, sem perceber nada. 40 jovens decidiram passar as suas férias de uma forma diferente do habitual. O projeto educativo chama-se Estágio de Verão e existe há 20 anos no Corpo de Bombeiros de Algueirão Mãe Martins. Durante os meses de julho, agosto e na primeira quinzena de setembro, há uma escala de serviço para cumprir em dois horários, das 8 às 14 e das 14 às 20 horas. Eles iniciaram-se com uma formação de 35 horas na área da emergência pré-hospitalar. A partir daí, até durante dois meses, desenvolveu-se um estágio nas nossas ambulâncias, em que eles estariam escalados por dia, nas ambulâncias de socorro, nas ambulâncias de transporte, e desenvolveu-se a partir daí um estágio em que eles poderiam comparar as experiências com a formação que lhes foi ministrada. O que estes estagiários de verão encontraram no quartel alterou-lhes a ideia que tinham dos bombeiros. Sempre pensei, sinceramente, que os bombeiros eram os tipos que andavam a passear nos carros a fazer um barulho e nada assim de mais desenvolvido. Agora penso de maneira diferente. Não imaginava que fosse tão envolto em tanta organização e que tivesse tão mais ciência do que aquilo que eu pensava que tinha. Sinceramente, nisso confesso que subestimava um bocado. A lógica aqui dentro e o papel dos bombeiros e mesmo o tipo de formação que eles teriam. E o que eu retiro daqui é realmente uma noção de serviço público tremenda. Quer por aquilo que aprendemos, em termos técnicos mesmo, como a própria vivência aqui dentro e o valor do bombeiro na sociedade. Existe realmente, a nível da sociedade comum, um desconhecimento da atividade dos bombeiros e eles estão muito expectantes. E além de terem desenvolvido grandes competências nesta área, alteraram também a imagem que tinham, se calhar, dos bombeiros. Ficaram com uma imagem de uma realidade diferente que não tinham. E estimulou alguns deles para esta área e pensam, se calhar, hoje há algumas coisas que não pensavam há algum tempo. Como também desenvolver carreira aqui nos bombeiros, talvez. Do cerca de 500 jovens entre os 16 e os 35 anos que frequentaram o estágio nas duas últimas décadas, mais de 10% ficaram na corporação. O facto de nós termos um corpo de bombeiros jovem e que até tem uma escolaridade bastante boa, porque nós temos um número elevado de licenciados, muita gente jovem, já com escolaridade, é um pouco o reflexo, porque muitas das pessoas que estão cá são fruto deste estágio. Portanto, eu acho que é para, sem dúvida nenhuma, os próximos 20 anos continuarmos a testagem. O mais curioso é que o atual comandante também contribuiu para as estatísticas. E lembro-me de, há cerca de 20 anos, ter visto um anúncio, quando estava a frequentar o 12º ano, e vi lá que havia um estágio nos bombeiros de Algueirão, o meu Martins. Era um estágio do serviço de saúde, e eu entrei cá um dia, fiz o curso, um curso simples. Durante os meses de verão, saí nas ambulâncias, achei aquilo giríssimo, e o que é certo é que fiquei 20 anos depois de estou cá. Quem aparece, experimenta a sensação, e até não fica, pelo menos adquiriu conhecimentos válidos para a vida. A emergência médica, a busca e salvamento do ambiente urbano. O resgate em altura, ou a utilização dos extintores, já não serão matérias desconhecidas. O 20º estágio de verão dos bombeiros de Algueirão, o meu Martins, terminou. Mas os objetivos mantêm-se inalterados para 2010. Quem quiser experimentar umas férias diferentes, basta contactar a corporação e inscrever-se como bombeiro estagiário. Se tiverem essa disponibilidade, sem dúvida, para fazerem para o ano. Não se vão arrepender. Esse ano vai acontecer e esse ano vai acontecer. O que é isso?